Bairro Universitário aqui no município de Criciúma. Aqui no bairro Universitário, mais um perigo à vista. Aqui antigamente era um clube de mães e hoje está totalmente abandonado o prédio. Se você vir comigo aqui, não preciso dizer que a vagabundagem já invadiu, né? Vagabundagem já tomou conta do pedaço aqui. Mas além dessa construção em aberto aqui, tem mais dois terrenos baldios aqui do lado. Ontem à noite deu registro de dois assaltos aqui, ó. E aqui se você vir comigo aqui, olha só, me acompanha aqui. Aqui dentro, onde era para ser um clube de mães, hoje abriga o clube da vagabundagem. Mostra aqui as imagens que você vai ver. Tem colchão, pessoal dormindo, pessoal queimando craque, usando droga e por aí vai afora. E o problema maior de tudo isso é que aqui é uma passagem, é um bairro universitário. Tem moças que estudam à noite na faculdade e estão com medo de passar aqui com toda razão. Você veja que a situação aí não é fácil não. Eles invadiram, fazem disso a sua residência e o pessoal fica com medo que eles botam, eles fazem algumas fogueiras à noite ali dentro para iluminar e também para poder queimar o cachimbo da paz. Essa que é a verdade. Aqui está a presidente do bairro, porque alguns anos atrás eu já vim aqui várias vezes. Aqui era um clube de mães. E era um clube de mães muito legal, né? Tinha atividade toda tarde. Uma senhora trazia café para a gente tomar. Tomei vários cafés aqui, muitas vezes. Que é a dona... Rute. Dona? Rute. Dona Rute. A dona Rute hoje é a presidente aqui do bairro. Eu já falo contigo, tá, querida? É a presidente do bairro aqui. E a dona Rute também está preocupada com isso. Está trazendo muita segurança para vocês, né? Com certeza. Porque diariamente, assim, passam aí pessoas que a gente nem sabe de onde vêm. Entra, assim, tipo, dez. Tem dias que tem dez homens ali dentro. Fazem uma festa ali. Fazem. Fazem fogo. Os bombeiros já vieram apagar fogo aí de madrugada. Que pode até morrer alguém queimado. Porque tem drogado que vem, que está em sono profundo. Vem outro, até é fogo e daí. Como fica? Tem estudantes. Estudantes que vêm, entram ali, né? Adolescente, meninas que entram ali para se drogar. E é uma preocupação... Vem estudantes, dona Rute? Vem, vem. Muitos estudantes, acadêmicos até. Vêm para usar droga ali dentro. Que barbaíra. Isso, assim, é terrível. Às vezes o pai em casa está pensando que está estudando na faculdade e está se drogando ali. Com certeza. Isso aí a gente presencia coisas terríveis aqui. Então, está tudo depredado. Levaram tudo já. Podiam levar para vender para uso de droga. Já fizeram, já levaram. E não tem condição. O nosso clube de mães que funcionava aí, que era uma maravilha, né? Tem 24 mães do bairro que já frequentam isso aí há mais de 30 anos. Nós estamos nos reunindo no bairro Santa Augusta, no centro comunitário de Santa Augusta. Por que chegou nesse ponto, assim, de abandono? Porque não teve quem fizesse manutenção. O pessoal do bairro, os moradores antigos, saíram. Então, tem muito acadêmico morando aqui, muita gente. E ninguém mais tem interesse em cuidar. Enquanto tinha... E terreno é da associação ou da prefeitura? O terreno é do bairro. Do bairro. Do bairro. Só que, assim, sendo do bairro que não tem mais quase moradores antigos, os sócios fundadores já morreram todos. Então, só tem moradores novos que nem entendem o que está acontecendo. Então, a gente precisa que isso aí seja demolido. Sendo demolido, de repente, eu consigo verba para construir alguma coisa para o clube de mães. Mas o jeito que está aí não tem condição. Tem condições, né? É. Olha, isso daqui já foi um clube de mães, agora é um clube da vagabundagem. Essa que é a verdade. Mas o que mais me impressiona é saber que estudantes vêm aqui a se drogarem, né? Que coisa tem isso. Deixa eu falar com uma moça aqui que é moradora aqui do prédio em frente. Qual é o teu nome, querida? Sou a Jaqueline. Jaqueline. Pois é, ô Jaqueline. Eu fiquei espantado em saber que tem universitários que vêm aqui e se drogarem. Sim. É uma gama de alunos, cada um com a sua singularidade. Vem usar droga aí. Por quê? Porque o espaço está aberto, tem como entrar, ninguém vê, assim como os moradores de rua também. E acabam compartilhando com os moradores a droga? Olha, nunca vi isso, sabe? Nunca vi. Mas assim, acho que são dois nichos de pessoas, sabe? Tanto estudantes, né? Quanto moradores de rua. Você juntar essas duas, esses dois, esses dois grupos não encaixam, né? Assim, o que eu tenho de experiência, como eu até tinha comentado antes, eu trabalhei no CAPS AD, na Santa Luzia. E lá a gente recebia muito moradores de rua procurando por tratamento, sim, procuravam por tratamento, famílias, né? Levando, tirando da rua, levando para fazer tratamento. E a maior reclamação dos que vinham sozinhos, vamos dizer assim, era chegar na casa de passagem, por exemplo, e não serem recebidos, ou não serem, como é que eu posso explicar, não serem instruídos do que fazer. Muitos vieram me falar isso. E assim, a gente sente, sabe? Quando a pessoa quer. Mas você não acha que é muito passar a culpa para a sociedade? Ah, porque a casa de passagem não ajuda? Ah, porque eu não sei o quê. Mas em todo mundo as drogas, por que quis, não foi? Então, há vários fatores. Eu sou estudante de psicologia. Pois é, eu também, a minha psicologia já esgotou, porque eu vejo que eles passam e transferem o problema para todo mundo. Aí o município tem que arcar, a casa de passagem tem que arcar. Pergunta para eles se algum deles quer cortar grama. Não quero. Não querem trabalhar. Mas a prefeitura oferece o embasamento para isso? Ah, já ofereceu bastante. Olha, eu acompanho casas de recuperação aqui, pessoas que ficaram internadas dois anos, primeiro dia que saíram usaram droga. Ok, concordo. Não concordo plenamente com você, né? Porque eu acho que a sociedade... A nossa visão é diferente. Só que eu digo uma coisa para você. Por essa visão que nós estamos tendo de dar sem receber, nós estamos somente aumentando o caso de drogado. Drogado é doença? É. Mas entrou porque eu quis. E para sair agora, a família tem que ajudar. Muitos têm família. A família abandona aqui, ó. Eu conheço muitas famílias que abandonaram o drogado. E agora eu não posso assumir, você não pode. Você mora aqui na frente. Você assumiria o tratamento de um deles? Se eu estivesse numa rede. Numa rede, né? Numa rede com o CAPS, como o CAPS-AD, né? Que é especializado nisso. Mas foi aquilo que eu te falei, o CAPS dá remédio de manhã, solta às seis da tarde, ele volta para a droga, no outro dia volta a tomar remédio. Exato. E esses são os casos do pessoal que não consegue entrar na casa de passagem. Na minha vida... Mas a casa de passagem, o nome já diz. Casa de passagem. Exato. Para ficar uma noite. Exato. Só que assim, eu acho que a casa de passagem em si, para a sociedade em que nós estamos hoje, ela deve ser modificada, porque tu não pode falar para uma pessoa que usa droga... Mas a pessoa, se quiser ficar na casa de passagem, ela pode, só trabalhar. Não, sim. Mas assim, vou dar um exemplo. Cinco anos dentro do mundo das drogas, tentando, às vezes sair e não consegue, porque acaba dando errado, se frustra, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Olha, estamos, querendo ou não, apoiando um partido ou outro, estamos vivendo tempos difíceis. A pessoa que cinco anos passa nisso, nesse mundo, nessa coisa, tu acha que em cinco semanas de tratamento no CAPES e dentro de uma casa de passagem, que oferecem emprego para trabalhar, ela vai querer sair? Não querer, eu digo assim, ó... Mas ela não tem força para trabalhar, né? Mas ela tem força para furtar, né? Então, é onde acontece o nicho, que eu estou falando, da sociedade. Mas essa questão da sociedade é o seguinte, sociedade está aqui, ó. Isso daqui é fruto de um trabalho da sociedade, que eles entraram, destruíram e acabaram. Aliás, eles só fazem isso, né? Eles só destroem. Então, exato, é que não faz tanto sentido também ter um, né, me desculpe, mas assim, é que não faz tanto sentido hoje, né, onde nós estamos agora, ter um clube de mães no bairro universitário. Porque aqui, se você for passar na rua, nos prédios, a maioria é estudante universitário. Pois é, mas a gente não pode tirar a história de um bairro porque ele se transformou em universitário. Exato, exato. A cultura também faz parte dos prédios antigos. Com certeza, e eu concordo plenamente contigo. Só que assim, eu acho que para te juntar essas duas coisas, seria bem mais fácil para introduzir também os jovens em alguma coisa, né? E ao mesmo tempo, porque tem jovens mães também universitárias, eu sou mãe também. Se tivesse, quando eu li ali, clube de mães, eu pensei, bah, se tivesse um clube de mães, eu ia estar lá, rendendo o meu negocinho, sabe? Isso aí é justamente o que a gente quer. Mas a nossa opinião sobre a vagabundagem é um pouco distinta, né? Eu continuo dizendo que o povo não quer trabalhar, só quer usar droga. Exemplo disso, eu fiquei quase três dias para arrumar um cara para cortar a minha grama, 150 reais. Dá para comprar bastante, que era que ninguém quis. Mas furtar, roubar, levar o que é dos outros, todo mundo faz. Tanto é verdade, que o vizinho teve que comprar tijolo para botar na grade, para fechar. E digo uma coisa, o prédio aqui do lado, aí ó, mostra a grade ali no alumínio ali, ó. Mostra a grade ali no alumínio ali, ó. Tem grade aqui, porque senão a porta de alumínio voa. E assim vai. Agora, é lamentável, o pessoal de rua até, tudo bem. Agora, estudante vim usar droga aqui, né? Eu acho que está na hora da polícia dar uma batida bem boa de madrugada aqui. Pegando estudante aqui, aí não tem desculpa, né? Porque estudante está ganhando para estar lá. Às vezes a família está pagando e estudante está aqui se drogando. O pessoal lá também queria falar, mas já está extensa a matéria, né? A gente já sabe que o problema é o mesmo. Os moradores daqui não aguentam mais. Em frente aos dois terrenos que teve dois assaltos ontem, mora essa jovem mãe com o pai, né? É um jovem pai, eles moram ali, ó. São trabalhadores. A presidente do bairro, moradores estão clamando para a prefeitura vir aqui e demolir essa casa para que eles possam ter uma vida um pouquinho mais tranquila. E o estudante que está acostumado a vir se drogar aqui, se droga dentro da sua própria casa, do lado do pai, do lado da mãe, que ninguém é obrigado a cheirar maconha e ver você se drogando em local público. Você tem condição, sim, de se drogar em casa. Não precisa vir para o bairro dos outros fazerem isso. Bom, está aqui a explicação dada. Pode falar, vem cá, Guilherme. Vai lá. Tem problema, não? Meu nome é William. Só para deixar registrado. Eu queria saber por que está abandonado. Isso daqui era da comunidade. Comunidade antiga acabou desistindo e ninguém quis assumir e ficou abandonado. Esse é o detalhe. Então, a culpa, no geral, não tirando a culpa dos, que nem você diz, os vagabundos, não tirando a culpa deles, mas a culpa disso estar dessa forma é da comunidade. Mas não é porque eu tenho uma casa abandonada que dá o direito de alguém invadir. Eu posso ter um sítio meu abandonado e ninguém tem o direito de invadir. Mas isso aqui não é da comunidade? Comunidade de bem. Vagabundo não tem comunidade. Onde que vagabundo tem comunidade? Vagabundo pertence. Não pertence, não. É excluído. Aqui em Criciúma, vagabundo é excluído. Não tem. É problema social a gente exclui, que é toda a vida assim. Ah, tem problema social aqui, tem problema social ali. Na hora de trampar, ninguém quer. Só quer ganhar, roubar alumínio e o povo está cansado disso. A polícia tem que bater e tem que arrepiar. É assim que funciona. Linguagem de vagabundo não é flor. Linguagem de vagabundo é porrada bem dada. E tomara que a polícia venha aqui e a prefeitura coloca tudo no chão. Que aí a situação muda da noite para o dia. O povo não suporta mais. É roubo de alumínio, é roubo de trilho de trem. O cara não tem força para trabalhar, mas tem força para roubar um trilho de trem. E assim é que funciona a sociedade do furto e a compra da droga.